Acredita-se que os olhos evoluíram de órgãos sensores de luz para versões que formam imagens. Por exemplo, na planária. A planária é um verme achatado, um plateuminto, que tem orcelos. Até parece dois olhinhos bonitinhos, mas não forma imagem, só detecta luz. E aí aquela estrutura foi evoluindo e chegou a níveis de formar imagem, como nos insetos, nos artrópodes, nos vertebrados. A gente enxerga através de imagens, a gente não detecta só luz, a gente forma imagem no nosso olho. O olho humano atua como uma câmera, coletando, focando e convertendo a luz em sinal elétrico. O nervo óptico carrega esse sinal elétrico para ser decodificado no nosso cérebro, lá no nosso córtex hospital, que é onde fica a área da visão, que é traduzida em imagens pelo cérebro, como eu falei. Mas em vez de um filme fotográfico, é uma retina que detecta e processa os sinais. Utilizando células especializadas, que são os cones e bastonetes, as células que são sensíveis à luz e que convertem a luz em sinais. Os cones, elas detectam a luz colorida, com mais detalhe, com mais riqueza de detalhe. E os bastonetes é mais para diferenças de claro e escuro. A luz é a imagem mais preta e branca. Quando a gente está no escuro, se você perceber, você enxerga em preto e branco. E não é um jeito que você não consegue distinguir as cores. Moluscos, cefalópodes, como as lulas, possuem olhos semelhantes aos dos humanos, apesar da distância filogenética. Então, veja que ele deu um detalhe aí nessa questão. Ele falou do olho humano, ou seja, cordados. Veja que fala até um pouco de zoologia também, mas é evolução. E num vertebrado, que é a lula, que é um molusco, um cefalópode, que é um grupo dos moluscos. Está também a lula, o polvo, está certo? Ele tem um olho que também forma imagem, que é muito parecido com os dos humanos. Mas eles estão muito distantes filogeneticamente. Você tem um humano vertebrado, um cordado, com um olho que forma imagem. E você tem também um invertebrado, um molusco, que também faz isso. E aí vem a pergunta. A comparação dos olhos mencionada representa que tipo de evolução? Mais uma vez, conceito. Está certo? Então você tem que saber os tipos de evolução que existem. Então, pode ser uma evolução aleatória. Está certo? Um detalhe muito importante. Esse nome aleatória. A evolução, ela não é aleatória. Está certo? Esse é um detalhe muito importante. Como assim? A aleatoriedade é uma coisa que você não consegue determinar com clareza. Você não consegue prever o que vai acontecer, de certa forma. E isso é uma coisa aleatória. Vou dar um exemplo de uma coisa aleatória. Jogar um dado. Você não sabe se vai cair um, dois, três, quatro, cinco ou seis. É aleatório. Até um certo ponto. Por quê? Se você conhecer o peso do dado, se você conhecer o ângulo que você vai jogar, se você conhecer todas as variantes, você vai conseguir, você vai perceber que jogar um dado não é uma coisa aleatória se você conhecer todas as variantes de jogar o dado. Então, eu estou jogando o dado com tal ângulo, o dado pesa tanto, o atrito com o A vai ser tanto, os toques, os giros que ele vai dar, então, vai ser tanto. Possivelmente, se eu estou jogando o dado assim, com tal face virada para tal lado, ele vai cair e vai dar nisso. Então, perceba que aleatoriedade é uma coisa que é muito difícil de se contabilizar. E a evolução não é aleatória. Por quê? Porque ela tem uma coisa dentro dela. A evolução da vinheta acontece com base na seleção natural. Então, você tem um conjunto, uma população de indivíduos que sofrem mutações aleatórias. Aí sim, as mutações são aleatórias. Mas, você tem a seleção natural que vai selecionar. Então, selecionou, deixou de ser aleatório. Selecionar aquelas mutações que melhor se adaptam ao ambiente. Então, o ambiente pode mudar de forma aleatória. As mutações podem acontecer de forma aleatória. Mas, a evolução, se você parar para pensar, ela não é aleatória. Ela segue uma regra, que é a regra da seleção natural. Tá certo? Então, se você olhar, você vai ver que a seleção não é aleatória. A seleção, ela é direcionada por quem? Que é o motor que direciona a evolução. É a seleção natural. É a força da natureza, basicamente. Nós, biólogos, consideramos a evolução natural, a seleção natural, como uma força que seleciona os mais aptos. Tá certo? Muita gente até traduziu errado isso aí. Ah, são os mais fortes que são selecionados. Não. Não necessariamente. Tá certo? O indivíduo mais fraco, em termos de músculo, pode acabar sendo mais selecionado por ser mais esperto, por exemplo. Tá certo? Foi uma evolução homóloga. Tá certo? A gente não tem evolução homóloga. Você pode ter órgãos homólogos. Tá certo? Como, por exemplo, que é um órgão homólogo. Tá certo? É um órgão que tem uma origem evolutiva igual, só que em espécies diferentes. Por exemplo, você tem os ossos do membro anterior dos vertebrados. Tá certo? No caso, você tem aí, vamos colocar os mamíferos. Tá certo? Você vai ver que o meu braço, ele é homólogo à nadadeira da baleia e ao braço do morcego. Porque a origem evolutiva é a mesma. Tá certo? A origem embrionária é a mesma. É o coto do membro anterior que vai formar um úmero. O úmero vai estar com rádio e una aqui no braço e várias falanges. Se você olhar para uma nadadeira de baleia, também você vai enxergar isso. O úmero, rádio e una e falanges. Só que a evolução moldou para que seja uma nadadeira. Mas se você olhar anatomicamente, embriologicamente, é a mesma coisa basicamente. Então, são homólogas. Tem funções diferentes, mas tem origem, tá certo? Parecida. O olho, tá certo? No humano e o olho no molusco, eles estão muito distantes. Muito mesmo. Tá certo? Tanto é que eles se originam de forma diferente. Tá certo? Eles não são homólogos. Beleza? E para ser homólogo, basicamente, a gente tem que ter funções diferentes, mas uma mesma formação. E a função do olho aí, no caso, é igual. Foi uma evolução divergente. O que é coisa divergente? É coisa que se difere. E o que a gente está vendo aí é que é o contrário, né? São olhos que evoluíram, muito distantes um do outro, evolutivamente, mas que tiveram a mesma função. Tá certo? Eles não tiveram funções diferentes. O que a gente pode falar, por exemplo, é que, na verdade, a evolução do membro anterior nos cetáceos, nos primatas e nos quirópodes, nos morcegos, foi divergente. Por quê? Aquele membro, mesmo sendo homólogo, ele evoluiu de forma diferente. Ele formou coisas diferentes. No morcego, uma asa. Na baleia, uma nadadeira. E nos primatas, um braço com uma mão no final. Tá certo? Então, isso seria uma evolução divergente. Uma evolução progressiva. Não falo nada com nada. Toda evolução é progressiva, de certa forma. Se você entende progresso como uma coisa que progride no tempo. A evolução é um fenômeno que depende do tempo. Tá certo? Então, se algo acontece no tempo, ele é progressivo. A não ser que você voltasse no tempo. Ele seria retrógrado. Agora, se você entende como progressivo aqui, vai progredir, ficar mais complexo. Ou vai ficar mais... Enfim, as coisas vão ficar muito mais complexas. Não. Nem sempre a evolução vai ter essa... Às vezes, você pode ter um animal que é mais complexo. Um ser vivo, por exemplo, que é mais complexo. E que dê origem a uma espécie menos complexa. Por quê? Porque sendo daquele jeito, ela vai estar mais rápida naquele ambiente. Beleza? Isso acontece muito com as bactérias. Às vezes, tem uma bactéria que tá cheia de gene. E dá origem a uma espécie de bactéria que certos genes não serviam mais e que foram descartados. E ela tá mais simples do que a espécie que dê origem a ela. Então, ela ficou mais simples. Seria uma progressão? Seria algo que regrediu? Sim. Em evolução, ela pode regredir também. Alguns órgãos. Algumas estruturas. Tá certo? E por eliminação, letra E. Convergente. Ou seja, algo que tava muito distante, mas convergiu pra uma única coisa. Convergente é algo que parte de dois pontos diferentes se encontra em um ponto. Foi o que aconteceu justamente com os olhos nos humanos e com os olhos no ismo-luxo, no caso da Lula aí. Por quê? São origens diferentes. Estão muito distantes evolutivamente. Mas a evolução moldou aquela estrutura pra chegarem num ponto em comum. Que é um olho que forma imagens e que o cérebro detecta aquilo como imagens. Beleza? Então, evolução convergente é isso. É quando você tem órgãos, estruturas ou espécies, enfim. Depende do que nível você tá estudando. E que aquele órgão, aquela espécie, ela evoluiu distante uma da outra. Mas que no final, elas tiveram, elas desenvolveram estrutura ou tiveram, fizeram, chegaram num nicho que é o mesmo. A mesma coisa. Então, eles chegaram, eles tiveram uma evolução convergente. Nesse caso aí, a gente tá estudando uma estrutura, um órgão que é o olho. Tá certo? Já, por exemplo, se você olhar a planária hoje e o ser humano hoje, você vê que a planária se manteve, né? Uma coisa básica, que é o ocelo só detecta a luz e não forma imagem. Enquanto que o olho humano forma imagem. Beleza?